Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo, trata-se de Stardews. O que é Stardews, Marcelo? Bom, Stardews é o Rio World no espaço. As comparações são inevitáveis, tá? As comparações são inevitáveis. O jogo realmente é muito parecido com o Rio World, porém no espaço. Ele tem ali suas mecânicas próprias, é claro, não é uma cópia 100% fidedigna do jogo, até mesmo porque ele tá fazendo algum sucesso aí, mas o problema é que o jogo tá muito caro, né? O jogo está em Early Access e atualmente é 100 conto aí, né? 100 conto é embaçado, né? Um joguinho em Early Access é complicado. 50, 60 conto já é complicado, imagina 100. Mas não é um jogo ruim, tá? Mas se você quiser testar, ele está disponível na Steam lá, a demo, né? Se quiser baixar e testar. O jogo me foi presenteado pelo Juan. Muito obrigado, Juan, mais um jogo aí que o Juan presenteou pro canal. Eu dei uma jogada aqui por fora aqui pra tentar entender mais ou menos ali o básico do jogo. ele meio que te deixa adeus dará, tá? Bem no estilo ao Rio World mesmo, tá? O jogo, ele não... ele não te passa muita informação, não. Tá? Mesmo você fazendo ali o tutorial ali e tal, ele... o jogo mesmo fala pra você, ó, daqui pra frente, meu amigo, é com você. É claro que ele tem um outro esquema, que são algumas missões, né? Que você vai fazendo, mas no geral ele não é muito auto-explicativo não. Se você não for seguindo essas missões, você realmente não consegue fazer nada no jogo até que você entenda realmente o que tá acontecendo. E eu, é claro, estou aqui mais uma vez pra auxiliar vocês nessa empreitada, né? De iniciar um jogo novo, porque o início sempre é complicado, né? Você inicia um jogo que você nunca jogou antes, principalmente um jogo de gerenciamento. O barato é louco. Vamos lá, sem mais falatórios, vamos iniciar aqui um novo jogo. Eu vou aí nesse desastre espacial mesmo, que é como se fosse o oficial... Não, não é como se fosse. É o oficial do jogo, né? Tem alguns outros aqui, eu andei dando uma olhada. Eu até pensei nesse aqui partindo da Terra, mas o problema é que ele já começa com várias pesquisas feitas, tá? Já começa com um monte de recurso disponível pra você construir sua nave. Então eu acho que não é muito didático, né, pra começar. Tá? E os outros aqui já começa com uma nave pronta, mas sem tripulação. O outro já começa com uma nave completamente pronta, né? E o modo livre é o modo criativo. Então vamos do desastre aqui normal mesmo. Eventos vou deixar no padrão. A nossa nave vai se chamar... Putz, aí não tem como, né? A nave vai ter que se chamar Nabucodonosor. É do Nabucodonosor? É assim? Não interessa, esse aqui é o nome da nossa nave. Nabucodonosor. Mapa aleatório aí, qualquer um tá bom. Vamos configurar algumas coisas aqui nos atributos, ó. De mapa. É... Eu quero colocar... Eu vou ficar na dificuldade balanceada mesmo, mas eu vou mudar aqui algumas coisas. Eu até jogaria na desafiadora, mas é porque também eu não adquiri tanta experiência assim no jogo. Mas assim, eu não vi dificuldade no jogo. Essa é a verdade, tá? Eu não cheguei nem perto de dar um game over no jogo. E eu fui jogando na loucura, velocidade máxima, pra ver como é que as coisas aconteciam. E realmente eu não vi nada assim de tipo, putz, agora eu vou perder. Tá? Mas, né? Nunca se sabe que outro gameplay as coisas mudam, né? Tem algumas configurações personalizadas aqui, mas o que eu vim mudar aqui, na verdade, é o tamanho da nave-mãe. Eu quero diminuir ela pra um tamanho menor, tá? E eu quero colocar o tamanho do mapa maior, né? Por que o tamanho do mapa maior, Marcelo? Porque agora a gente pode. É... Acho só isso. Vamos aplicar. Certo? Ali são algumas configurações de dificuldade, tá? Cada uma daquelas configurações ali que você vai colocando vai deixando o jogo mais difícil. Tá vendo aqui, ó. Esses dois de doze aqui, foi porque eu mudei duas configurações lá. Né? Que foi o tamanho da nave e o tamanho do mapa. Né? E conforme você vai mudando lá, vai mudando esses atributos aqui também. Então, beleza. Vamos lá. Sem mais falatórios, vamos iniciar o jogo. Com a Terra se aproximando do seu limite, muitos desbravadores começaram a cruzar o universo. A nave-mãe Nabucodonosor, uma arca comandada por uma Iá, está em busca de um novo lar. Você estava hibernando em criossono quando... Transferindo emulação de rede neural para a central, ajustando protocolos básicos, reduzindo interface para minimizar choque inicial, Habilitando reconhecimento visual através do drone e vigia em 3, 2, 1... Ok. Saudações. Eu sou o Care Online, uma inteligência artificial que auxilia a coordenação da nave-mãe. Houve um desastre no trajeto que requisitou a interferência de uma consciência humana. Você foi escolhido como o mais apto. Ok. Este é o computador de... Deixa eu pausar aqui, apertar o espaço. Ah, não dá para pausar ainda. Este é o computador de bordo, que armazena a única cópia atual da nossa rede neural. Precisamos mantê-lo seguro a todo custo, exceto quanto isso violar a primeira lei de Asimov. Para quem não conhece a primeira lei de Asimov, um artificial não pode diretamente, barra indiretamente, ou por negligência ferir um ser humano. Para quem é um pouco mais velho e lembra do filme Eu Robô, do Will Smith, fala-se muito sobre as leis da robótica do Asimov. Dentre outras diversas obras cinematográficas. Mas eu acho que a Eu Robô foi a que mais impactou até hoje. Acho que não foi feito nada perto disso. Uma pequena sessão resistiu ao desastre e nela há sobreviventes. Eles logo precisarão de maiores cuidados. Fazer reparo nas estruturas danificadas. Realocar mobília e comida. Reestabelecer ligação com o computador de bordo. Serão passos necessários. Ainda temos 786 seres hibernando dentro das câmaras de hipersono. Que é essa estrutura aqui. Tem esses negócinhos verdes. Mas a estabilidade foi comprometida. Reestabelecer energia irá diminuir a queda de sua estabilidade. As câmaras apresentam falhas e irão acordar de forma prematura algum colunista. Para minimizar casualidades devemos criar um ambiente seguro ao redor das câmaras de hipersono. Ok? Ao construirmos uma ponte de comando e motores. Será possível viajar para planetas e usar a nave auxiliar. Que é essa navezinha que está toda quebrada aqui. Para expedições de extração. Ter uma ponte constante de recurso. Será imperativo para reconstruir a expansão e expandir a nave mãe. Ok? É recomendável uma pequena tutoria, mas eu não vou fazer o tutorial. Vou pular o tutorial. Ok? E vou dar pausa aqui. Certo? Então esta aqui é a nossa nave. É tudo meio bagunçado no início do jogo. Porque tem muita coisa na tela. Muita informação. Muita coisa piscando. Você não sabe. Não dá para saber. Você não sabe onde está seus personagens. Você não sabe de nada. E o jogo é exatamente assim que ele começa. É nessa loucura mesmo. É esse modo de jogo aqui que é o mais adequado. Que eu acho que é para começar mesmo. O outro lado da terra eu não achei muito legal não. Então é tudo muito limpo. Sabe? Muito recurso disponível. Achei muito antididático. Tá? Então vamos lá. Essa aqui é a HUD inicial do jogo. Aqui na parte superior direita nós temos o menu de opções aqui. Do jogo. A quantidade de dias passados. A hora do dia. Os menus aqui de velocidade. Aqui são diversos menus para mostrar. É... Layers, né? Layers da sua nave. Então aqui tem o menu elétrico. Aqui é o menu de inventário. O menu de temperatura ambiente. O menu de oxigênio. Inclusive é a primeira vez que eu vejo o oxigênio vir junto da área de... Onde está as cabines, né? Onde os colonos estão dormindo ali no sono criogênico. O menu de insulação térmica, né? Que é o que? Que é o isolamento térmico. Tá? O menu de selamento do ar, né? Que é... Quanto mais verde está, mais selado é, né? Menos ar consegue passar. Quanto mais selado está. Menu de tripulação. Ordens. Salas válidas, né? Que são cada uma dessas... Cada uma dessas salas aqui conta com uma sala diferente. As partes da nave. Por incrível que pareça... Ah, como minha nave é pequena... Inclusive, olha o tamanho do mapa aqui, para quem está curioso. Esse aqui é o zoom alt máximo, tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho que dá para deixar a nave no jogo. É bem grande, bem absurdo. Ainda mais que eu coloquei um mapa grandão, né? É... O que mais? Esse aqui mostraria várias seções da nave, tá? Mas como ela já é uma nave só. Todas as partes estão interligadas, então está tudo de uma cor só, né? Mobilidade para ver aonde seres terrestres conseguem se mover, tá? E a dificuldade que é para se mover por essas áreas. Então, pelo espaço é claro a dificuldade zero, né? Onde está verde é a dificuldade zero. E onde está... Onde não tem cor, né? Onde fica cinza assim, é impassável. Ferramenta de planejamento, mas ela é uma ferramenta que serve para selecionar também. Então, se eu selecionar aqui, abre-se um menu lateral ali com tudo que tem disponível para ser selecionado. E aí eu posso pegar alguma coisa específica aqui. Por exemplo, eu quero selecionar todas as placas de titânio. Aí eu vou lá e seleciono as placas de titânio, tá? Então, é para isso que funciona essa ferramenta aqui. Ela não é bem uma ferramenta de planejamento, não. Acho que está escrito errado, tá? Porque a ferramenta de planejamento é outra, já já eu mostro para vocês. É... Pesquisa, né? Através da tecla T aqui a gente consegue acessar o menu de pesquisas, que, por enquanto, está dessa forma no jogo, né? Tem uma quantidade razoável aí de pesquisas, não dá para reclamar, não. Registro de eventos. Capital, né? Que é... Precisa de uma pesquisa específica para ver isso aqui, que é referente a dinheiro, tá? O jogo também gira em torno de economia espacial, né? Troca... Escambo, né? Escambo, venda e tudo mais que a gente sempre vê no real world, né? Menu de avisos. Situação das missões. Situação das expedições. Vai demorar um pouquinho para a gente chegar até lá. Estética, que é o quê? Que é a decoração, né? Quanto mais verde, melhor. Aqui, no caso, a estética das câmaras de hipersona. Dão uma pontuação de 13, que é bem alta. Lei marcial, que é referente ao combate, né? A guerra. Controle de barreiras. Mais para frente a gente vai ver isso. Configurações da nave, para escolher o local certo da nave, né? Para fazer as viagens, principalmente. A frente, a traseira, né? As laterais da nave. Situação de terraformação. A gente ainda não tem essa pesquisa. Mapa estelar. Ainda não temos também. Precisa de uma pesquisa. E aqui o codex, né? O codex, né? Para você ver todas as informações referentes. Eu já vi todo o manual de operação aqui. Tem bastante informação relevante, tá? Se você quiser ler. É bem interessante aqui o manual de operação. Tem bastante coisa legal. E aqui na parte inferior aqui. É o menu de eventos. Que mostra todos os eventos disponíveis atualmente. Tá? Tem eventos que não podem ser cancelados. Mas tem eventos que você segurar o botão. Ele simplesmente é cancelado. O que mais? Aqui na parte inferior aqui. São os menus de construção. Que eu não uso muito. Porque tem o menu radial com o botão direito. Que dão as mesmas opções. Aqui ó. O menu radial com o botão direito. São as mesmas opções aqui de baixo. Que são elas. Construção. Energia. Conexão de energia, né? Porque o painel de energia fica dentro de construção. Reparar. Recolher. Processar. Desconstruir. Cancelar. Cada um tem uma tecla de atalho. Renovar ordem. Que é para zerar a estação. Prioridade. Tá? Não interessa que tipo de prioridade. A prioridade da estação. A prioridade de tudo. Tá? Copiar configuração. Muito importante. Muito útil. E aqui. Essa aqui sim. É a ferramenta de planejamento. Que ela tem a mesma estrutura. É. Daqui. Né? Mas. Aqui ela. Você pode escolher aqui. Para por exemplo. Planejar a sua nave. Tá vendo? Ela vai mostrando cores diferentes. Tá? Diferente dessa daqui ó. Tá vendo? Quando clica aqui ó. Não tem nada a ver. Com aquela lá ó. Que é esta aqui. Clica no botão direito para sair. Para apagar. Borrachinha. E remove tudo. Tá? Isso aqui é para você fazer o seu planejamento. Da maneira como você quiser. Eu não costumo usar muito. Esse tipo de ferramenta. Tá? Então. Essas configurações aqui. São as mesmas configurações. Que tem aqui embaixo. Então. Dificilmente. Eu uso. Esse menu aqui. Vamos lá. Dicas importantes aqui. De como funciona. Mecanicamente. O jogo. E aqui embaixo. É para reportar bugs. É. É. Você tem a opção. De selecionar qualquer objeto. Clicando com o botão esquerdo. Porém. Você. Para operar esse objeto. Se ele tiver algum menu de operação. Você tem que clicar com o botão direito. Com ele selecionado. Tá? Se você clicar com o botão direito. Direto no objeto. Dependendo do objeto. Você não acessa o menu de operação dele. Tá? Depende do objeto. Que nem esse aqui. Se você apertar direto o botão direito. Ele acessa sim. Mas. Depois na sua frente. Talvez eu consiga lembrar. De algum aqui. Se você clica. Se você não clicar antes. Com o botão esquerdo. Você não acessa o menu direto. Aqui dele. É. De. Interação. Tá? Mas basicamente. Toda vez que você clica. Com o botão esquerdo. Em alguma coisa. Abre-se esse menu aqui. Superior. Que você tem várias informações. A respeito do que você está clicando. Em cima. Tá? Que nem eu estou clicando aqui. Ó. Silicone. Plástico. Carbono. Lítio. Que estão boiando no espaço. Né? Olha lá. Engrenagens. Transistores. Né? E tudo mais. Tá? Então. Botão esquerdo. Seleciona. Sempre você vai poder mudar para ambiente. Tá? Sempre você vai poder mudar para ambiente. O que que é o ambiente? O ambiente é o que está. É. Aonde esse local. Esse local. Ou essa seleção. Qual que é o ambiente que ela está. Então. Aqui. Nesse ambiente. Aqui. Se eu clicar nele. Ele está mostrando que estamos a zero Kelvin. né? Menos 273. Que é o zero absoluto. O oxigênio zero. A aparência. Menos 2. Ou seja. Tá muito feio. Né? A área que está. Tá exposta ao espaço. É a seção 1 da nave. Que só tem uma seção mesmo. E o local onde ela está. E se ela passável. Ou não. Tá? Se eu for aqui dentro de uma área aqui. Mais tranquila aqui. Onde é possível sobreviver. Reparem que a temperatura está em 21 graus. O oxigênio 17%. A aparência menos 2. Que é uma área feia. Né? Mas se eu clicar aqui. Por exemplo. Já sobe a aparência para 13. Tá? Temperatura praticamente zero graus. É a sala número 2. Essa aqui. Sessão 1 da nave. Que é uma seção só. E é impassável essa estrutura. Não dá para passar por dentro dela. Tá? Então. Aqui em cima. São os menus. De seleção. E os menus. De ambiente. Beleza? Então vamos lá. Como é que começa esse jogo aí Marcelo? Bom. Aqui em cima aqui. No menu aqui superior. Aqui. Você tem na sua tripulação. Ali no F7. Você vê tudo que você tem disponível. De. É. Como é que eu posso dizer? De mão de obra. Né? Tudo que você tem disponível de mão de obra. Inclusive. Inclusive. Inclusive os animais de estimação. Tá? Aqui eu separei por espécie. Né? Mas aqui é separado tudo certinho aqui ó. Cada um deles. Inclusive. Eu acho que eu não tenho animais de estimação não. É. Eu não tenho. Ele só mostrou as espécies disponíveis. Só que tem. É. As que eu tenho são essas daqui que tá escrito encontrar ó. As que não tá escrito encontrar é porque eu não tenho. É isso. Tá? Então. Eu clico aqui ó. Vou clicando e ele vai encontrando pra mim onde é que tá cada uma delas né. Então eu tenho dois humanos por enquanto. Tá? Eu tenho quatro drone de construção ó. O robô de construção. Né? E o cargueiro drone que é de serviço que serve basicamente aí pra carregar coisas. Qual que é a diferença do drone de construção e do robô de construção? A eficiência do trabalho. Tá? E o local de acesso. Os drones de construção eles não são tão especializados em construir coisas complexas. Mas eles acessam qualquer local do mapa porque eles voam. Tá? Os drones terrestres né. O robô de construção. Eles conseguem construir sim coisas mais complexas. Tá? Mas eles não acessam qualquer local. Eles precisam ter essa daqui ó. Mobilidade tá? A mobilidade precisa ser possível pra passar, pra acessar as coisas. Beleza. Então agora você sabe como encontrar os seus... A sua mão de obra pelo mapa né. Quem vai executar o serviço. Isso adianta alguma coisa nesse jogo? Não adianta muito. Tá? Principalmente pra parte dos humanos. Eu não cheguei a ir tão profundamente assim no jogo nesse aspecto. Tá? Mas os humanos entre aspas eles não são controláveis. Tá? Eles basicamente eles respeitam ali as prioridades de trabalho que você coloca nas estações de trabalho. Mas tecnicamente aí controlar os humanos você consegue mais pra frente eu acho que algum tipo de construção. Tá? Mas a princípio eles não são controláveis. Eles basicamente fazem o que querem e respeitam ali as linhas de produção que você determina através das prioridades. Já os drones eles são completamente controláveis desde que eles estejam conectados no núcleo aqui né. Que seria o computador de borda. É a IA padrão. É ela que comanda tudo. Tá? Inclusive reparem que aqui nessa sala aqui ó. Tá vendo todos esses símbolos aqui de Wi-Fi desconectado aqui ó. Porque nada disso aqui vai funcionar. Porque tá tudo desconectado do meu computador de bordo. Tá? Eles não estão acessíveis pelo meu computador de bordo que é esse cara aqui. Então eu preciso... A primeira coisa que você tem que fazer e o mais importante é conectar o seu computador de bordo com a sua área que tá habitável aqui no momento. Tá? Então eu vou clicar aqui no ambiente ó. Ele tá mostrando a temperatura. Tá vendo? A temperatura tá bem aqui ó. Baixa aqui ó. Tá menos 149 aqui ó. Nessa ponta aqui ó. A parede aqui já tá menos 263. Por quê? Porque algumas coisas aqui tão gerando um pouquinho de calor. Mas é por pouco tempo. Tá? Já tem gente morta ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui são cadáveres ó. Falecido. O que que nós temos aqui? Aqui ó. Chip falecido. Esse daqui tá vivo. Beleza? Tá? Então... É... E também tem outra coisa. Geralmente no mapa você sai com trajes espaciais. Quer ver? Vamos fazer uma seleção aqui total. Deixa eu ver se tem traje aqui ó. Página 1. Então... Na verdade tem outro jeito mais fácil. Que é apertando o tab aqui ó. Você digita traje? É. Não tenho. Ou eu não tenho. Ou essa ferramenta aqui não encontra ele dessa forma. Deixa eu ver aqui pelo menu de itens aqui ó. Vamos ver na página 2. Aqui ó. Tem dois trajes sim ó. Eu posso encontrar eles pelo menu de itens aqui. Só que pelo menu tab eu acho que eu só encontro se estiver dentro de um local específico. Então eu vou encontrar esse traje. Tá vendo aqui ó. Encontrei o traje. Que é esse aqui. O que eu vou fazer? Eu vou reposicionar ele pra dentro da sala aqui onde é habitável. Pra que fique disponível os trajes. Pra que eles possam auxiliar com trabalhos externos. E pra que eles não sofram tanto com os intempéries tá. Então eu vou trazer esse traje pra cá. Vou encontrar o outro traje que tá aqui. Os robôs fazem esse trabalho tá. Pode ficar tranquilo que eles vão. Eles voam. Eles vão buscar e eles trazem pra cá. Traz o outro traje pra cá. Tinha um capacete? Aqui ó. Capacete espacial ó. Encontrar. Aqui ó. Capacete espacial. Tem mais um? Não. Só tem um mesmo ó. É isso. É o que eu tenho disponível de equipamento no momento. Então eu vou trazer pra cá. Certo? E vamos já começar a soltar a pausa. Pro jogo já começar a se movimentar. E a gente começar a ver alguma coisa né. Essa máquina aqui. É a máquina. É o reator. Tá. Ele que produz energia. Porém. É. Esse jogo ele é pouco parecido com aquele outro jogo. Que eu não vou lembrar o nome agora. Você precisa que as conexões sejam feitas manualmente. Até você fazer uma certa pesquisa. Tá. Então. É. Reparem que tá tudo desligado aqui da rede elétrica ó. Além de estar desconectado do computador de bordo. Olha o drone vindo trazer ali a roupa ó. É isso. Joga aí. Aí boa. Além de estar desconectado do computador de bordo. É. Várias coisas não estão ativas né. Elas não estão funcionando. Então qual que é a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou ligar o meu computador de bordo. Então ao invés de eu construir. Um gerador de energia lá. Eu vou reposicionar esse gerador. Lá perto do meu computador de bordo. Assim. Pode ser. Pode ser. Pode ser aqui ó. Não tem problema não. Pode reposicionar ele aqui. Tá. E aí Marcelo. Ele já funciona só de reposicionar e não. Porque eu preciso de uma antena. Para interligar isso. Então clicando com o botão direito aqui. No meu menu de construção. Na área de energia. Eu tenho esse aqui ó. Que é o conector. De 8 a 20. Mas na verdade ele só vai até 8 no momento. Certo. Né. Eu clico nele aqui. Ele tem uma área de atuação. Que é essa área. Então se eu colocar ele. É. Aqui ó. Eu consigo conectar ele. Tá vendo ó. Com o gerador lá. Se eu colocar ele nessa área aqui ó. A gente pode aumentar a prioridade dele de construção. Colocando aqui. Prioridade 9 ó. Eles já começaram a construir. E eu posso aumentar a prioridade também aqui. Para transportar para cá. O gerador de energia. Primeira coisa. Gerar energia. Certo. Depois que ele for construído aqui. Vocês reparem que tem outros conectores já disponíveis aqui ó. Tem mais um aqui. Tá vendo. São várias estruturas que tem. É. Na. Em volta na nave. Que estão desconectadas. Mas elas podem ser movimentadas a qualquer momento. Tá. Você pode clicar por exemplo aqui nessa sucateira aqui ó. E movimentar ela para cá para dentro. Sem problema nenhum. Inclusive vou fazer isso agora para vocês verem como é que funciona. Acho que não tem. Aqui ó. Sucateira. Posso pôr a sucateira aqui. E eles vão trazer ela para cá. Deixa eu ver. Estão construindo. Olha que legal. A animação de construção. Até para acelerar um pouquinho mais o jogo aqui. Está um pouco lento demais. Olha lá. O drone pegou lá ó. O. O. O meu gerador de energia ó. Está levando embora. Está vendo. Vai voando. Tranquilão. E vai colocar ele aqui. Beleza. O drone já está aqui. Então o que que eu tenho que fazer agora com esse drone aqui. A primeira coisa eu preciso conectar ele numa rede. Então eu conecto ele. Opa. Desculpa. Primeiro. Primeiro na antena. Eu conecto a antena nele. Não vai dar. Ok. Primeiro eu tinha que ligar no computador de bordo. Tá. Agora que está ligado no computador de bordo. Mesmo não tendo energia. Então eu posso ligar agora no meu gerador. Certo. Ligou. Ele está mostrando ali que ele tem duas de oito conexões. E eu já vou fazer o restante das conexões aqui ó. Vou ligar esse aqui para cá. Vou ligar esse aqui para cá. Ah. Ele não liga nesses aqui. Mas ele liga aqui ó. Ué. Por que que ele não está ligando aqui? Ah. Está caindo aos pedaços ali. Está danificado ó. Tem que reparar ele ó. Não vai mesmo. Tem que reparar. Certo. E aí Marcelo. O que que falta agora? Já tem energia? Não. Eu preciso definir tá. Qual que é o combustível que eu quero aqui nesse cara aqui ó. Nesse botão aqui. Ou com o botão direito. Tá vendo aqui ó. Lembra do menu de. 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 De interação. Botão direito direto na estrutura. Ele me oferece ali diversos materiais que vão queimar dentro desse gerador para produzir energia. Você pode queimar praticamente de tudo. Tá. Mas cada um dá um valor energético diferente. Tá ó. O plástico dá 250. Silicone dá 740. A rocha dá 290. Placa de titânio dá 840. Mas o ideal é que aqui no início mesmo você coloque placas de aço que ela dá um valor adequado. Tá. E. E tem bastante no início do jogo. Só clicar aqui em selecionar. Pronto. Aí um drone vai vir e vai abastecer. O drone abastecendo já começa a funcionar tudo aqui. Eles arrumaram isso aqui. Ó. Vida útil tá em 82%. Mas já tá provavelmente completamente operacional. Então eu venho aqui e clico aqui. O que que é essa vida útil? Essa vida útil ela vai diminuindo conforme você vai reparando. Tá. A vida útil. E aí chega um momento que você não consegue mais reparar mesmo. Aí você tem que desconstruir para transformar em sucata esse material. Certo? Nossa rede já está devidamente conectada. E agora eu vou ligar aqui o meu aquecedor. Aqui ó. Na energia. Vamos ligar. Quem mais? Ligar aqui ó. A estufa. Vamos ligar o oxigênio. Certo? O que que é isso aqui que eu já não lembro? Expansão de CPU. Ah. Isso aqui é para aumentar o... É... O processamento do nosso núcleo. Tá. O que que isso difere? Isso aí aumenta a quantidade de trabalhadores, drones que você pode ter. Tá. É... Repare que... É... Eu só tenho um gerador de energia só. Se eu entrar aqui no menu de elétrico. Vocês vão perceber que aqui é a minha produção energética. Tá. Reparem aqui que aqui é a minha produção energética. E aqui é o meu consumo energético. Então o verde é a produção. O consumo é esse azulzinho aqui. Então atualmente eu tô ok. Né. Na minha... No meu consumo e na minha produção. Só que não vai ser o suficiente né. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir mais geradores de energia. E é exatamente o que eu vou fazer agora. E começar a energizar tudo. E começar a transformar a nave num ambiente legal, habitável né. Para os nossos colonos. Cadê eles? Fala nisso. Morreram? Morreram os dois. Não tem problema. Mano. Não esquenta a cabeça com isso. Tá. O objetivo do jogo não é manter os humanos vivos. Tá. Tudo bem que os humanos são essenciais para determinadas tarefas. Tá. Mas eles todos morrer não quer dizer nada. Tá. Vai já já. Vai nascer um novo aqui. Inclusive deixa eu ligar aqui ó. Bimba. Tá. Para eu poder energizar de volta aqui a câmara de hipersona. Ela está consumindo 24 kilowatts. A gente produz isso. A gente produz 30 né. Se eu olhar aqui ó. Já passou ó. Tá. Então começou a aparecer um vermelho aqui. Que é a falta de energia ó. É quanto está faltando. É o déficit energético. Então vamos lá. Construir mais geradores. Vou voltar aqui. Tá. Clicando em qualquer material e apertando a tecla B. Que você já possa construir. Ele copia a blueprint. Tá. Então eu vou colocar aqui ó. Mais um. Dois. Três. Não vou colocar aqui não. Que não vai atrapalhar a construção ó. Tecla C você cancela. E vou colocar mais alguns aqui ó. Um. Dois. Três. O ideal é que você construa no início aí pelo menos uns cinco tá. E realmente consome bastante energia no jogo. Então eu vou colocar aqui uns nove aqui. E vou cancelar esse daqui. Tá. Não esqueçam tá. Você tem que conectar eles na energia. Então sempre você vai precisar das antenas. Para separar esse sinal. Eu ainda não tenho outros tipos de antena. Mas tem antenas que possuem mais conexão. Tá. Quando chegar na parte da pesquisa. Vocês vão ver. Vocês vão ver isso melhor. Certo. Já iniciaram as construções. Apareceu ali para mim que ele está não configurado. Mas eu vou deixar assim por enquanto. Já já vou mostrar para vocês. Que que eu vou fazer. Deixa eu só fazer antena aqui. A gente conectar tudo isso aqui ó. Vou fazer. Ela pega toda essa sala. Ela pega. Vou colocar aqui umas. Umas três antenas aqui dentro aqui ó. Pra gente ter bastante área de conexão disponível. Bom. E assim como no real world né. Claro né. O cara morreu na porta. E a porta ficou bloqueada. Eu consigo tirar esse cara daqui? Consigo. Tá. É só clicar ali nele ali. Na Jinx. Morreu ali. E eu posso reposicionar ele para outro lugar. Um drone vai vir retirar o corpo. E vai colocar em outro local. Tá. Vamos só finalizar aqui as configurações. Aí a gente dá continuidade né. Preciso. Você precisa primeiro estabelecer a parte energética tá. É muito importante. Parte energética. Parte de recarga dos seus drones. Já já a gente vai entrar lá. Calma aí. É muita informação no início do jogo. Beleza. Tudo construído. Agora o que que eu vou fazer aqui. Eu vou conectar né. Entre eles aqui ó. Dessa forma. E vou começar a conectar na rede ó. Todos eles. Conectar na rede. Por isso que eu fiz logo três aqui. Para ter espaço disponível. O segundo aqui. E o terceiro. Pronto. Todos estão conectados. Tá. Agora eu já vou usar a ferramenta aqui de copiar. O. As configurações. Que tá. Para queimar aço aqui né. Para produzir energia. Então eu aperto a tecla V. Clico em cima da estrutura que eu quero copiar. Tá. Ele tá apertando se eu quero copiar o que. A rede elétrica ou o reator. Eu quero copiar o reator. Certo. E aí eu faço aqui ó. Pronto. Todos vão ficar agora marcados para aço. Olha lá. Vão ser recarregados. E a minha produção energética dá aquele boom agora. Indo lá para cima. Certo. Agora o que que a gente precisa para dar continuidade. Precisa recarregar esses drones né. Esse drone vai chegar o momento que. A energia deles vai começar a acabar. Inclusive ó. Já tá em 38% a carga dele. E esse aqui tá armado e perigoso. Ele tá com o rifle na mão ali. Então. Mesma coisa. Menu de construção. Energia. Estação de recarga. Tá. Eles recarregam virado para qualquer lado. Você só precisa conectar no negócio. Vamos fazer aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Acho que tá bom. Quantos drones eu tenho no total? Eu tenho três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Eu tenho oito. Acho que tá bom. Cinco estações de recarga. Não tem problema não. Beleza. Estações de recarga devidamente construídas. Agora o que que eu faço? Eu conecto elas na rede. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Certo. Dessa forma agora. Os drones agora eles têm aonde carregar. Tá. Eles vão fazer a recarga automática. No momento oportuno. Olha lá. Já veio carregar aqui ó. Certinho. Eu ganhei até uma recompensa ali ó. Por ter. Terminado. A missãozinha ali. Da estação de recarga. Tá. Essas missões conforme você vai terminando elas. Você vai ganhando porcentagem para as próximas pesquisas. Certo. Depois que você está. Eu não vou entrar nas pesquisas agora tá. Primeiro você estabelecer algumas coisas daqui. Em vários pontos ali ó. É. Depois que você estabelece sua rede energética e a sua área de recarga dos drones. Você precisa começar a tornar esse local um local habitável. Marcelo. Por que que os caras morreram? Bom. Muito provavelmente esse aqui morreu de frio assim que abriu a porta. Né. Ele não vestiu o traje. Eu não coloquei ele para vestir o traje. Né. A culpa foi minha. Devia ter colocado para vestir o traje. Mas assim que ele abriu a porta provavelmente ele morreu de frio. Ou ele ficou travado do lado de fora porque isso aqui é impassável né. Essa estrutura aqui é impassável eu acho. Provavelmente ele ficou preso para o lado de fora. Tem até uma cama do lado de fora aqui ó. Então o que que você precisa fazer? Você precisa tomar cuidado que nessas áreas habitáveis. Elas podem estar de alguma forma perdendo. É. Gás e temperatura. É exatamente o que está acontecendo aqui neste momento ó. Se vocês repararem aqui essa porta ela não está energizada ó. E olha o oxigênio indo embora ó. O oxigênio indo embora. Se eu clicar aqui ó. Vocês vão ver que a sala tem oxigênio. Tem uma quantidade até que boa. Dá até para sobreviver aqui com esse oxigênio que tem aqui dentro. Mas ele não para de ir embora. Tá. Por outro lado a questão da temperatura e do isolamento. Vocês vão reparar aqui ó. Que não tem isolamento nenhum aqui nessa parte aqui então. É. Tá entrando todo o frio do espaço tá entrando por aqui e por aqui ó. E por aqui. Tem mais algum lugar onde tá entrando? Não. Aqui parece que tá entrando um pouco também. Tá. O isolamento nunca é 100%. Tá. O isolamento nunca é 100%. É. Vamos lá. Vamos consertar isso aqui. Como é que conserta Marcelo? Então utilizando aqui a tecla Z. Tá. Você abre o menuzinho. Ou então com o menu radial aqui. Nesse daqui ó. No reparar. Mas eu gosto já de usar as teclas de atalho. Você pode começar a reparar as estruturas ó. Então vou reparar aqui. Vou reparar aqui. Vou reparar esse chão aqui também ó. Que tá vazando temperatura por esse chão. Reparar essa estrutura aqui. Que ela também tá quebrada aqui dentro. Não sei porquê. Certo. Vamos puxar esse cara aqui que tem 16 conexões pra cá pra dentro. Vamos reposicionar ele aqui. Que ele consegue pegar tudo. Pode ser aqui ó. Tá. Porque eu preciso energizar essa porta aqui pra que ela fique fechada. Tá. Ela tá levando todo o meu oxigênio embora. Olha lá os drones fazendo todo o processo de... Ó. Vamos ver aqui ó. Ó. Foi consertado. Então aqui ó. Foi isolado tudo aqui. Certo. E na minha parte aqui de selamento de ar. Né. Aqui ó. Tá vendo ó. Aqui tá selado. Selado. 100%. 100%. 100%. Mas aqui ainda está aberto. Tá. Vamos esperar eles trazer pra cá o poste. De energia. Ah. Apesar que tem outro aqui né. Agora que eu me toquei ó. Tem um poste aqui ó. É só conectar ele daqui e aqui. Ah. Claro. Preciso reparar ele antes. Repara lá por favor. Reparo é muito mais rápido do que o transporte. Olha lá ó. Fazer o reparo. Prontinho. Agora eu conecto ele na rede principal. Da rede principal eu coloco nesta porta. E eu posso colocar até nos dutos de ar também. Tá. Eles estão fechados os dutos tá. Por isso que tá mostrando um xizinho aqui. Se ele tá fechado então tá certo. Né. E eu posso sair conectando tudo que tá desconectado ainda aqui dentro. Aqui inclusive tem uma bateria. Aqui ó. Baterias né. Essas aqui são baterias que estão desconectadas da rede. Certo. Agora vamos observar como é que tá aqui. Opa. Temperatura já tá subindo de novo. Temperatura já está subindo outra vez. Certo. Ah tá. Descobri aqui porque que ele não tá trazendo o conector de 16 entradas aqui ó. Porque nenhum drone meu tem habilidade 2 de construção. Tá. Nenhum tem construção 2. Então eu posso simplesmente cancelar esse transporte. E fazer mais uma antena aqui dentro. Sem problema nenhum. Tá. Faço aqui dentro para eu conectar o restante das coisas. Tá vendo. Eu tenho a bateria aqui armazenando energia. Ó. A carga dela tá subindo. Porque eu tenho um excedente energético. Tá. E a sala já ficou hermeticamente fechada. Acredito eu. Deixa eu ver. Sim. Ela já está hermeticamente fechada. Essa porta aqui é uma porta hermética. Né. Que que é uma porta hermética. É uma porta que ela não perde gases. Tá. Quando ela abre para um local onde tem vácuo. É como se fosse um airlock. Tá. Essa daqui já não. Essa aqui já perde. Tá. Inclusive seria o ideal até trocar essa porta por uma parede. Né. Não devia nem ter energizado ela. Tá. Eu não quero que eles fiquem abrindo essa porta. Nem essa porta aqui ó. Tá. Isso aqui é decorativo. Tá. Esse bloco. Essa escotilha aqui. É apenas decorativo. Inclusive deixa eu até ver se ele dá algum valor de decoração. É. Ela tem um pouco mais de valor de decoração do que a parede ó. A parede é menos dois. E a escotilha aqui é um ó. Então ela tem um valor estético um pouco melhor. Tá. Os dutos aqui ó. Menos quatro. E assim por diante né. Bom então. Temos um novo morador. Aqui. O Jasper né. É um gato. Juntou-se a tripulação. Mas. É. Não tem como escolher tá. Depois que começa aqui a sair tripulação aqui. Pode sair animal. Pode sair humano. Tá. Não tem como escolher. É. Eles ajudam tá. Eles carregam material também e tal. Mas é uma mecânica ainda meio. Meio devagar ainda no jogo. Tá. Mas ó. Ele já consegue viver aqui dentro aqui tranquilo. Tá. Então. Eu acho que pra iniciar tá bom. Né. É. Você já tem aqui uma sala hermeticamente fechada. Uma sala com isolamento. Uma sala com a temperatura ok. Inclusive. Por que que a temperatura aqui não tá subindo desse lado. Nossa. Menos 123 aqui. Essa sucateira tá desconectada. Cadê? Já fez aqui. Então vamos conectar agora esse cara nesse aqui. Certo. E esse aqui pode conectar na bateria. E no que falta ser conectado aqui. Pra gerar energia. Energia não. Tá ao normal aqui a situação da sala. Certo. Liguei a sucateira aqui ó. O robô automaticamente já veio trazer pra cá. Pra sucateira. Ela consome 10kW. Ou seja. Metade do que um gerador daqui ele utiliza. E agora eles já começam já a ir buscar toda a sucata automaticamente no mapa ó. Tudo que é possível ser sucateado eles estão buscando. Tá filtrado aqui pra tudo ó. O filtro. Tá. O sucateamento não é só de material. Ele é também dos robôs tá. Depois que eles chegam num certo ponto. É. Eles podem virar sucato que eles pararam de funcionar. Então você pode colocar assim. Pra disponibilizar aqui a sucateira. Pra fazer o serviço dela. E transformar eles em material novamente. Tá. Você não pode ficar demorando muito. Pra evoluir a parte aí da sua produção de drones. Porque eles tem vida útil tá. Eles não duram pra sempre não. Então. Beleza. Eu acho que pra iniciar tá bom. Né. No próximo episódio a gente vai com a parte aqui da arrumação. Né. Disponibilizar uma. Ah. Já tá até pedindo aqui ó. Pra pressurizar. Mas aí eu vou deixar pro próximo episódio pra não ficar muito longo. Beleza. A gente se vê lá. Espero que vocês tenham curtido. Valeu. Falou. Tchau.